Você é chamada pra uma coisa, primeira coisa que uma mulher pensa, é, não vou conseguir. Meu corpo não diminui minha inteligência. Ao contrário. Meu corpo potencializa minha inteligência. Essa energia tá incomodando ela em algum lugar que eu também posso entender melhor. Porque antes eu não queria nem entender. Já me irritava, eu já falava, não quero nem essa pessoa na minha frente. Isso às vezes é dentro da família. Isso às vezes é, cara, você tem uma irmã que é mais quieta e que olha pra você e fala, cara, você não vai parar? Muito extravagante. Meu Deus, você não para. Você é maquiada demais. Você é, sei lá, tudo você quer, você é desejosa demais. E você fala, cara, só, mas por que isso tá causando esse atrito, né? Quando o outro te coloca nesse lugar, não é muito sobre uma perspectiva dele, porque é um limite dele. Quando a gente entende isso, eu acho que você fala, nossa, peraí. É o limite do outro. É só um limite do outro. Tem uma outra frase sua que eu também amei. Na verdade, é um trecho um pouco maior que você falou. Dependendo do lugar que você tá, né? A sua pulsão de vida começa a incomodar. E aí, lembrando também disso que você falou, do olhar do outro, da crítica do outro, você, a gente começa a se, a desistir, né? E aí, tudo bem, você passou por todo esse processo de se reconhecer, de criar o Dona de Si. E dentro lá da sua, hoje, né? Sendo essa mulher linda que você é. Como você lida? Porque no passado, esse incômodo alheio transformava alguma coisa ali em incômodo. Agora, como você lida com o incômodo alheio? Agora, assim... Eu vejo, né? Quando ele existe, eu consigo sentir ele, ver no olho da pessoa. A gente é muito sensível, né? A gente sente, a gente vê de cara. Mas isso não me para mais. E eu tinha uma reação que era ser reativa. Esse olhar, ser reativa a essa pessoa. E hoje, também, eu sou menos reativa. Eu procuro entender por que eu estou causando tanto estranhamento nessa pessoa. Sim. Essa energia está incomodando ela em algum lugar que eu também possa entender melhor. Porque antes, eu não queria nem entender. Já me irritava. Eu já falava, não quero nem essa pessoa na minha frente. Sim. E isso também era ruim, sabe? Então, de uma certa forma, eu dei um pequeno passo em direção a também entender essa outra pessoa que está incomodada com tanta vida, tanta vitalidade, tanta energia, tanta falação, toda risada. Porque isso também incomoda. Sim. Mas eu sou assim. Então, assim, o que está acontecendo? Qual o meio termo que a gente vai chegar aqui? Sim. E isso, às vezes, é dentro da família. Isso, às vezes, é... Cara, você tem uma irmã que é mais quieta e que olha para você e fala, cara, você não vai parar? Muito extravagante. Meu Deus, você não para. Você é maquiada demais. Mas você é, sei lá, tudo você quer, você é desejosa demais. E você fala, cara, sou, mas... Por que isso está causando esse atrito, né? Então, aonde a gente vai se encontrar nesse meio do caminho? É tão importante isso que você está falando, assim, dentro um pouco das coisas que eu gosto de estudar também. Eu sempre acho que esse lugar de colocar a gente na caixa, como você falou, né? Então, sei lá, sou atriz nossa, ou uma atriz no Brasil, né? Estava até falando com o Cirne sobre isso um pouco antes de você chegar. Até, por exemplo, o fato de ser mãe do Nicolas, esse foi o último absurdo que eu ouvi recente. Ai, meu Deus. Era um problema. Ai, meu Deus. Ser atriz hoje, sendo mãe do Nicolas. Oi? É, é um pouco, tipo... Quem foi que tirou da cartola que isso é um problema? Né? Porque se uma pessoa está mexendo na cartola e inventando problema, né? Eu estou tentando entender até hoje essa coisa. Mas, assim, loura demais, é... Bonita demais, não sei o quê. Não tem... Não tem cara de brasileira. Mas você falou, mas eu sou brasileira, como é que a gente faz isso, né? Bunda demais. Tudo é... Você fala, simpática demais, não pode ser... Não pode ser... Então, você fala, gente, como é que faz? E aí, eu estava conversando com ele, que é um assunto que eu adoro pesquisar, entender, que é, quando o outro te coloca nesse lugar, não é muito sobre uma perspectiva dele, porque é um limite dele. Quando a gente entende isso, eu acho que você fala, nossa... Peraí. É o limite do outro. É só um limite do outro. Porque, assim, bom, se a gente entende que cada vez mais, né, essa mulher dona de si, ou a gente... a autenticidade, a nossa verdade, é o que nos faz marca, o que nos diferencia, como é que eu quero que toda atriz seja, sei lá, com cabelinho mais discreto, com menos maquiagem, só pode postar no feed coisa cult. Gente, não pode gostar. Você falou, Alô, né? Né? Porque aí, você está querendo pasteurizar todo mundo. Entendeu? Você fala assim, não, mas esse é um limite do outro. Exemplo que eu dei pra ele de, Ah, você gosta de receber na sua casa de uma determinada forma. Eu gosto de receber na minha casa deixando, por exemplo, o convidado muito à vontade. Você acorda da hora que você quiser, não tem regra. Mas eu conheço gente que recebe e que fica super ofendido se a pessoa dorme um pouco mais. Aí você fala, quem está certo e quem está errado? Exato. Cara, é só uma perspectiva. Então eu colocar, né? Uma roteirista tem que se comportar assim. Ah, cara. Nossa. Eu vi você falando da sua calça. Não pode usar calça sensual, não pode rir demais, não pode fazer piada. Mas pra quem? Estou ofendendo quem? Estou ofendendo os que estão faltando terapia, né? Tá, mas tem uma coisa, cara, e que eu entendia na época, assim, que eu lembro que na Globo, numa reunião X, eu desfilava no Carnaval e eu já era 10. Maravilhão. Mas agora eu gostei mais dela. A gente não sabia do que ela gostava de Carnaval. Era musa da Belisabelo, a Pava e tal. E aí, eu ia passar de colaboradora pra coautora. E aí, veio um pedido muito educado, não foi grosseiro, foi um pedido muito educado, tá? De uma executiva, mulher, grandona. Tu falou pra mim, eu só queria te pedir pra você cobrir o bumbum. Eu acho que vai ser melhor. E na hora, e hoje eu entendo o que ela me pediu. Eu falei, eu sei, tudo bem. Eu já, isso pra mim não tem problema nenhum. E aí, eu fiz uma fantasia que é aquela parte de trás, tinha umas coisas que caíam e dava uma, sabe, cobria um pouco. Sim. E dali, passou mais um ano ou outro, aí eu parei de desfilar, não por causa disso, mas porque era tanto trabalho, que no carnaval eu queria descansar, não queria desfilar. Mas eu entendi essa solicitação, assim, ainda mais do jeito que foi. Ela não me expôs, ela foi eu e ela. Foi um papo bacana. por quê? Porque estava sendo um traçado caminho que eu ia ser líder de uma equipe que essa equipe está dentro de um contexto brasileiro muito misógino. E que se você tem a líder dessa equipe de madrinha de bateria pelada, talvez vá dar um problema grande. Mas o Miguel Falabella pôde desfilar na época que ele já era, mas ele é homem. Então, assim... Sim, isso é permitido. Isso é permitido. Ele maravilhoso em cima de um carro alegórico, incrível, já sendo ator e autor. Sim, mas a mulher é julgada. Mas a mulher é julgada. Então, eu fiz isso, eu dei essa tapada, mas não parei de rialto, não... Não parou de usar seu batom. Não parei de usar meu batom, não parei de fazer minhas fotos sensuais, meus personagens sensuais, de ser livre, de ser comediante. Isso realmente... E eu acho que eu acabei, de uma certa forma, tem um preço a pagar por isso. Primeiro, o enquadro era o que você vai ser afinal. E aí eu falava, eu não vou precisar escolher, eu vou ser essas duas coisas. E ainda vou ser produtora, que é pra juntar essas duas coisas. Maravilhosa. Maravilhosa. É tipo, ah, vocês acham pouco? Peraí. Peraí que eu vou fazer mais uma coisinha. Aí, isso já não topei. Aí depois, pô, Suzana, você, essas fotos, se você posta foto de biquíni, se você posta... Ah, gente. Gente. Isso, meu corpo não diminui minha inteligência. Isso. Ao contrário. meu corpo potencializa minha inteligência. Porque se eu chego... Olha, uma das primeiras equipes que eu trabalhei, essa história é maravilhosa. Eram só homens e eu de mulher. Equipe de roteiro. E aí eu lembro que eu achava que pra eu ser ouvida, eu ia assim à autora, sabe? Entendi. Você se vestia de autora. Me vestia de autora. Uma roupa meio larga, meio sem maquiagem. E tinham pouquíssimas autoras. Eu tô falando isso do final dos anos 90, início dos anos 2000. Não é como hoje que a gente tem uma mesa de autoras tudo de batom vermelho. E lindas, entendeu? E aí eu ia pra essa reunião e eu não conseguia ser ouvida. Eu falava e alguém me cortava. Vestida desse jeito. Sim. Teve um dia que eu saí da terapia e eu cheguei num lugar na terapia que era esse lugar que eu nunca mais abandonei. O meu corpo não... eu não vou invisibilizar meu corpo. Nunca mais. E aí eu fui com uma calça jeans, com um salto, botei um batom, joguei um cabelo, nananã. Todo mundo me ouviu. Maravilhosa. Maravilhosa. E a exuberância dentro da sala faz com que você tenha uma outra energia e que você também precisa segurar a onda daquela energia. Sim. Sim. Entendeu? Porque tem um olhar, tem não sei o quê. Como mulher, a gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é causar. Vai vir, mas eu vou segurar a onda. E eu vou segurar essa onda pra sempre agora. E ser essa pessoa, sabe? Essa mulher que causa até um certo estranhamento, um medo. Várias amigas minhas, as coisas chegam no meu ouvido assim, Suzana, você é a mulher mais temida da parada do audiovisual. Porque você fala, que você tá na sua cabeça, porque você não vai fazer a fofinha. E também disso, tenho grandes amigas e grandes parceiros. E eu acho que esse é o lado bom. Sim. Sabe? Não, mas você tá fazendo uma trajetória muito linda, né? Mas é muito inspirador, né? Tenho certeza que as pessoas, assim como eu, elas vão se abastecer, se nutrir. Falar, gente, tem esperança, dá. É tão poderoso isso, né? Mas quanta coisa você precisou passar e quantas coisas a gente ainda vai precisar passar pra reafirmar esse lugar, né? Como você falou assim, o processo do Dona de Si, você sempre tem que voltar pra casa 1, né? E rever esse lugar. E se lembrar de você de novo. Porque eu acho que tem um DNA que é pior que o biológico, que é o DNA histórico. então a gente tá com isso na nossa célula de agradar, de servir, de esquecer da gente. Então a gente anda, relembra da gente, depois a gente tem que relembrar de novo, porque senão o mundo vai jogar um monte de expectativa em cima e você vai começar a querer passar recibo pra expectativa e não pro que você quer. Sim. E aí você se perde de novo. Então eu sugiro sempre que a gente volte na casinha. Na casinha a primeira. Que é a saúde, que é o exame de sangue. Sim, a saúde mental. Como estão seus hormônios, primeira coisa. Depois a saúde mental, junto, entendeu? Sim. Porque a gente tá com lanhos, lanho mesmo, assim, muito viscerais, de sermos mulheres dessa geração, nesse contexto do mundo. E a gente precisa encarar esses buraquinhos que acabaram sendo feitos, um monte de trauma, a síndrome da impostora, que eu divido no Dona de Si. Falei, cara, como é que eu vou juntar, a minha carreira de atriz e autora com agora um método de ensino, né? Sim, com esse projeto de... De empoderamento, de realmente a pessoa se formar numa coisa. Aí a nomenclatura que eu uso é muito, assim, a protagonista da vida, a vilã de si mesma. Então eu fui, trouxe dramaturgia pro... Sim, maravilhoso. Porque também é o que eu conheço, né? Então essa vilã interna que a gente tem, que é a que é responsável pela síndrome da impostora, que é... Pô, você recebe um trabalho, você é chamada pra uma coisa, primeira coisa que uma mulher pensa é, não vou conseguir. Amor, como você não vai conseguir se você andou até aquilo? Sim. E se você foi lá e conseguiu, né? Então, por que você tá falando que você não vai conseguir? Que fenômeno é esse que a gente tá sempre se... se tendo que se confrontar. E às vezes esse olhar do outro, né? A fala do outro fica... É muito grande. Eu sinto que pra mulher é isso, é muito maior, né? O nosso ouvido do que um homem ouvindo a mesma coisa. Tipo, ah, o seu problema é ser mãe do Nico. Oi? Tipo, isso talvez pudesse passar batido, mas como a gente já vem machucada, você fala, como assim? Isso bate? Então, é sempre esse lugar de revisão, Tem uma história muito boa de entrevista de emprego. Se você tá numa entrevista de emprego e aí a pessoa te pergunta qual é o seu nível de inglês, uma mulher vai falar a verdade. Uma mulher vai falar advanced. Pois é, isso é dado. E ele não fala nem oi, tudo bem. Ele acha que ele vai se viration e a gente quer ser o tempo inteiro honesta. Vamos comentar a entrevista da Suzana? Não, da Suzana. Eu fiquei pensando numa coisa que ela disse, sabe o quê? Ela falou assim, ah, nós mulheres normalmente não mentimos, né? E isso é uma coisa que eu também tenho assim, muito... A gente observa os nossos amigos, né? Às vezes as pessoas aumentam, que são críteis e tal. Cara, eu também não consigo entrar nessa... Não é da mentira, não tô falando de mentira, mas assim, eu não consigo aumentar. Eu normalmente fico... Eu acho importante a gente se colocar. e isso, viu como foi importante pra ela? Ela falou assim, ó, precisa às vezes passar o batom, vou entrar naquela reunião... Rompi, rompi. Pronto. Deu a louca, rompeu, e aí você consegue normalizar depois, né? Você consegue voltar... Não, e ela mesma falou isso, né? Ela falou, ah, eu precisei ser mais agressiva, mas depois eu... Hoje eu posso ser mais delicada, até o jeito que ela gosta de se comportar mais. Mas acho que, às vezes, quando a gente precisa romper essa coisa de, cara, você vai me respeitar? Peraí, que isso aqui é importante pra mim, infelizmente, a gente precisa avançar. E aí E aí E aí